Deus me deu autoridade pra vencer o inimigo Ele é mentiroso, ele é atrevido Na cruz do Calvário, Satanás, ele foi vencido Ele é mentiroso, ele é atrevido Na cruz do Calvário, por Jesus, ele foi vencido Ele quer ser leão, mas leão ele não é O verdadeiro leão é Jesus de Nazaré Fique sempre atento, irmão, pra o inimigo não te enganar Pegue o chicote divino, autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr Mate o chicote divino, autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr Mata o chicote divino, autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr O inimigo é derrotado, mas não se convence Ele faz de tudo pra derrotar o fiel crente Ele faz de tudo pra derrotar o fiel crente Mas quem vigia e olha, está escondido em Jeová Pega o chicote divino, autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr Deus me deu autoridade pra vencer Deus me deu autoridade pra vencer o inimigo Ele é mentiroso Ele é mentiroso Ele é atrevido Na cruz do Calvário Satanás ele foi vencido Ele é mentiroso Ele é atrevido Na cruz do Calvário Na cruz do Calvário Por Jesus ele foi vencido O inimigo e seu exército Também foi derrotado Pelo sangue de Jesus que lá na cruz foi derramado Pega o chicote divino Não temas o inimigo, meu irmão Ao teu lado tem um anjo Com espada de fogo nas mãos Ao teu lado tem um anjo Com espada de fogo nas mãos Bate o chicote divino Autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr Bate o chicote divino Autoridade e poder Clame o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr Vai ter que correr Porque o sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder